Ubá, 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 tá lá, tá lá lá. Conhece essa música? Vocês já ouviram falar? Eu e meu amigo Pablo aqui, a gente conhece porque a gente é antigo, né? A gente é anos 90, né? A gente é bem antigo, a gente não é galerinha milênio, que nasceu no milênio, que dormiu do que que é milênio, que eu não sei. Lembra quando ia ter o bug do milênio, Pablo? Nossa, parou tudo, teve um relógio em cima de um bagulho de uma ilha lá que ficava contando, contagem regressiva pros anos 2000 do bug do milênio. Era muito engraçado aquilo, a galera achava, né? Eu ficava aqui, o que vai acontecer, né? Porque a maioria das coisas nem era controlada pela internet, pelo computador, tá ligado? Era tudo novo, mas ia acontecer um bug do milênio, que não aconteceu, né? É, como é que vocês estão? Eu estou bem, né? Pra quem perguntou, pra quem não perguntou também, vai tomar no meu olho do som. Hoje a gente veio dar umas risadinhas aqui sobre tatuagens, né? Porque tatuagens, no sovaco, né? Que não é no sovaco. Tem mais uma aqui nas coxas, deixa eu mostrar, não dá pra mostrar. É, a gente veio falar de tatuagens toscas, tosquíssimas, tatuagens toscas. É sobre isso que a gente veio falar hoje. É um novo dia que todos sonham, já começou todos os nossos sonhos. Ah, essa música vai ficar na sua cabeça, porque... Começando aqui pelo Fred Mercury, da Deep Web. O que aconteceu aqui? Nossa, mas olha o tamanho do dente. O dente, tudo bem que o dente dele é diferente, mas não precisa gerar tanto, né? Esse microfone, parece que ele tá com uma mini... O que tá acontecendo? Eu vou até amarrar meu coque. Tá calor, né? A gente amarrou... É muito estranho, né? Porque o último vídeo aqui tava com... Era de casaco, né? Esse aqui a gente tá de regata, querendo fazer um coque. Tô... Tô do hype. Tadinho do Fred Mercury, mas não deixa de ser uma homenagem. É uma homenagem triste, mas é uma homenagem, né, Pablo? Vamos pro próximo. É uma caneta, tá do... Não, mas isso aqui não é tosco. Isso aqui é bom pra cá. Do pescoço tá tosca. A da caneta tá muito perfeita? Caramba. É muito tosco você... Ah, eu entendi a ideia do tosco, Pablo. Você separou, eu entendi. Eu te defendo aqui. Caneta, né? Eu vou tatuar uma caneta, do nada, né? Tem uma da orelha que eu não lembrava o nome. Mas a caneta tá muito perfeita? Três desaços? Então não precisa dessa sombra, né? Porque teoricamente a caneta fica encostada aqui. Pra ela ficar. Se ela tiver com essa sombra aí, ela já caiu, né? Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Asinha de frango. Olha, a tatuagem tá muito boa. Apesar de ser tosco, a minha asinha assim pra sair voando. Mini voando, tá ligado? Passarinho, quer dançar? Olha! Vocês vão me desculpar. Mas esse Batman aqui tá da hora. Eu quero fazer uma dessa. E eu mesmo vou desenhar. Olha os dentinhos do Batman. É pra ser tosco. Porque o Batman não tem dente assim. Nossa, Pablo. Vou deixar você tatuar uma dessas. Um dia eu vou me auto fazer uma... Eu ia tatuar eu mesmo aqui assim, ó. Com o chapéuzinho assim, ó. Igual o Steve Vogue. Tem ele mesmo atrás das costas. Vai ser igualzinho. Ah, que da hora. É um cometa vindo na Terra triste. O sol. Ah! Ai, não, Pablo. O negócio era fazer tatuagem tosca e você separou tatuagens que eu faria muito em mim. Ô, louco, Abinho. Olha a mãozinha. Nem precisava. Mas a mãozinha deu um... Ai, ai. Começou a complicar. Tatuou o menino Ney no beiço. Imagina se você tatua errado ainda. Eita. Vamos fazer um vídeo só de tatuagens do menino Ney? Porque deve ter muitas, tá ligado? Ai, que que... Vamos pro próximo. O Dolinho escrito... Ah, eu faria muito essa também. Tô ficando triste porque eu faria milhões de tatuagens toscas. O olho de que não pega um sol tem 20 anos ficou muito bom. É o Dolinho, né? Acho que uma garrafinha com bracinho e perninho não tem como não ser o Dolinho. Aí não. Aí você é em casa. Vai dizer que você não tivesse uma... Como é que chama esse bagulho? Virruga? Bolinha? Sei lá. Você não tatuaria isso porque... Olha o sol. Que tosco. Tô doutor. Tá agora o champ ali. Eu tatuaria tranquilamente. Olha essa, Pablo. Que bagulho dá. Tá ligado? Eu tô do cartizinho. Caraca, tá muito perfeito. Eu teria muito também. O tigrão da Deep Web. Nossa, mas tá muito ruim. Um olho não tem nada a ver com o outro. Olha essa queixinha assim pra frente ainda, assim. Olha esse rabo. Imagina assim, esse tigre reproduzido em 3D. Com essa perninha, com essa bundinha pequena. Esse tigre tá muito errado. Olha onde tá a orelha do tigre. Tá lá atrás. É muito ruim. Darkzera. Olha, tá zoado pra caramba. Mas eu também faria uma tatuaria. A perna tá muito estranha. Eu mandaria um Darkzera do Cebolinha. Próximo, Pablito. Não tô reclamando. Tô só falando. Olha lá. É outra que eu faria. Tá tortinha, mas é... É o... Como é que fala? É o... A ideia é tá tortinha mesmo, né? Tortinha. Tem uma bolacha que a galera chama de biscoito. Que eu chamo de bolacha. Que é... É uma tortinha de chocolate branco. Acho que eu quero, viu? Não tem. Não tem. Ai, acabou, Pabllo? Acabou, acabou. Acabou. O que vem depois de amanhã não seria hoje se não tivesse o amanhã. Depois de cinco dias na guarita. Quem vem lá é nosso amigo suquita. Querendo um pouquinho de arroz. E ele troca a suquita por um pouquinho de guaraná. Oh, lá, 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 lá. Ai, você fala que eu não tenho que fazer um CD com um single. Vocês gostaram? Vocês estão inscritos? Então a gente tá quase chegando a 10 mil inscritos. Você tem que fazer parte disso. Porque a gente vai ser um grupinho de 10 mil e um comigo. Dois, né? 10 mil e dois com o Pabllo. Eu descobri essa semana que o Pabllo não tá inscrito, tá ligado? Quase rolou uma demissão em massa. Porque só tem ele, né? Então seria em massa. Caramba, imagina um macarrão com cogumelo. Não é? Não tô falando de champignon, né? Tô falando de shiitake com shoyu. Nossa, nem tem, né? Isso aqui é o pior, Pabllo. O que a gente vai lanchar? Lanchar, né? Tem que falar. Vamos lanchar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Sejam inscritos no canal. Se não tiver, faz aquele favor de se inscrever, né? Deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Porque os amigos têm que ficar sabendo disso, né? Dessas tatuagens ridículas. Um beijo no cotovelo de cada um que tá assistindo, né? Cada tem dois, né? Então, dois beijos pra cada.